No Vale do Rio Doce, a polícia militar registrou a morte de um homem dentro de uma lavra na área rural de São José da Safira. O garimpeiro de 22 anos foi eletrocutado em menos de 40 dias. Esse é o segundo caso registrado pela PM no mesmo local. Eu volto a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás, que tem outros detalhes desse acidente, Miguel. Exatamente, Saulo. A vítima é Elivelto Gomes Seixas, de 22 anos. E de acordo com a PM, uma unidade de saúde de São José da Safira entrou em contato com a corporação após o jovem dar entrada no posto por consequência de uma descarga elétrica. Ainda conforme a polícia, esse caso aconteceu em uma mineradora. Uma pessoa que trabalhava com um jovem disse que eles estavam dentro de um túnel e tinham que sair rapidamente. Porém, a vítima teria tentado retirar uma fiação elétrica antes que ocorresse uma abertura, ou seja, explosão. A testemunha conseguiu sair primeiro e, em seguida, ouviu os gritos do jovem de 22 anos que caiu dentro de um local que estava com água. Outras pessoas que estavam nas proximidades socorreram o jovem e levaram para o poço da cidade. Porém, ele morreu ao dar entrada na unidade. O corpo dele foi trazido para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Obrigado por enquanto, Miguel. Amanhã no Balanço Geral, outras informações de atualização sobre esse caso. Só lembrando que esse é o segundo caso que acontece na região de São José da Safira. O primeiro aconteceu no dia 12 de agosto. O primeiro aconteceu no dia 12 de agosto.